120 cães e gatos de Muriaé vão ser castrados de maneira gratuita. Isso acontece dentro do consultório veterinário sobre rodas. O primeiro dia de castrações e esterilizações gratuitas foi movimentado. Alguns gatinhos já estavam se recuperando do efeito da anestesia enquanto os cachorros eram preparados para a cirurgia. O chamado castra móvel, ônibus adaptado cedido pelo governo do estado, chegou em Muriaé hoje e fica até quinta-feira. Neste período, vai castrar 120 cães e gatos. A nossa pretensão total são 120 cães que foram inscritos no dia 20. São três dias de castração, 40 animais por dia. Primeiramente são feitos os gatos, que já estão saindo ali, alguns gatos que já foram castrados e depois são os cães. O procedimento é bem rápido. Leva em torno de 7 minutos para os machos e de 15 a 20 minutos para as fêmeas. O objetivo do projeto é diminuir o problema da superpopulação de animais de rua e reduzir o risco de transmissão de doenças, oferecendo mais qualidade de vida a eles. Esse é um programa de uma ONG de Juiz de Fora, é a ONG Ajuda. Eles são sedados, os gatos entram primeiro porque eles têm uma demanda de demorar, eles demoram mais para acordar. Para participar da ação, era necessário se inscrever com antecedência. Como os animais de rua eram os mais necessitados, algumas ONGs de Muriaé se juntaram e mobilizaram a população para abrigar esses bichinhos em casa até eles se recuperarem totalmente. A gente postou na nossa página no Facebook, que é o pedido de socorro Muriaé e o Amicão, eles postaram na deles também, pedindo para as pessoas hospedarem os cachorrinhos pelo menos por 10 dias, que é o período crítico dos pontos, e para que a gente pudesse castrar mais cachorros de rua, que são os mais necessitados, porque a população canina de Muriaé só está crescendo. Cláudia foi uma dessas voluntárias. Ela vai hospedar não só um, mas seis cachorros, três machos e três fêmeas. Eu peguei os seis de rua que eu tomo conta, tipo assim, que a gente tomou conta da comida, da remédio, e ofereci para ficar com eles. O Castra Móvel segue até o dia 28 de julho, na Praça João Pinheiro.